Oi! Oi! Alô! Oi! Não é assim, babai, não é pra mimitar? Não é pra mimitar? Ô, pai! Vai! Ô, pai! Vai, como é a brincadeira? Olha, eu encontrei as cores E olha, o que a gente vai ficar aqui Eu vou ficar com a minha babá E aí, a gente vai ficar com o papá O papai não tá aparecendo muito, mas tá aqui ele Aqui ele Oi? Dá pra aparecer agora pra mim Vai, vai pintar qual? Papai, tem que ser de olhos vendados Ah, vai, fez olhos, esconde isso aí, né? Não, papai, eu tenho que maralhar Vou explicar e eu vou ver o alto Tá, papai, vai Gente, também a gente vai fazer Já fez colorido com três cores E vai ser assim, ó Uma pessoa vai estar de olhos vendadas assim, ó Aí outra pessoa vai embaralhar Se eu não tinha escoelho Vou embaralhar Só pode pintar com essas cores É, se você pegar, né? Aí quando você já pegar três cores Tipo, eu peguei Essas Eu tenho que pintar com essas Você não pode pintar com duas Ou uma canetinha Você tem que pintar com as três, entendeu? Só pode as três Sim Eu vou escolher meus três Ô, pai, tem que ser de olhos fechados Não pode escolher? Não, eu já expliquei Tem que ser de olhos fechados Ah Você começa, tá assim Onde que eu vou embaralhar Paralhou? Não, né? Pode, já? Tá Pronto, aqui são as minhas Deixa eu ver se você Ô, pai, eu me pegou um monte Já tô com ele fechado, ó Tá, tá, pai Você pegou um monte Isso não é folho fechado Pra pegar Mas tem que pegar só uma cor Só três cores Ah, de uma por uma, né? Só com três cores Você pega de uma por uma? Isso aí, vai Já vai, ó Uma Duas Pode trocar, né? Não Três Três, pronto Essa Então tá bom Então já vou com mais rápido Ó, papai, é a minha vez Vai, fechou Vai Porque eu sei que a aluna Não é pra enrolar? Vai Rápido Essa Essa E essa Nossa Bonita Olha Olha Nossa Nossa Ai Ai O meu pai E pode escolher qualquer desenho Sim Então meu vai ser esse aqui, ó O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse que Isabel teria um filho Então bora começar a pintar Vou pintar aqui o anjo Gabriel Só pode assistir as cores, né? Sim Não faz troca E aí Tá barrando Dá pra ver o seu lendo e ver o seu desenho Gente eu vou fazer o meu TikTok Tiktok A família Tiktok Só pode dar três né? Não pode trocar com os teus não né? Não Não pode Vocês podem fazer isso em casa Se você escondar o seu papai ou a sua mamãe Ou pode ser com toda a sua família É um desafio das três coisas? Sim Se vocês quiserem fazer em casa E depois mostra né? Pra nós Sentiram a foto dos desenhos É Aí mostra na rede social Se vocês não tiverem Tudo bem Eu já estou com corrigida Mas não Comenta Comenta Acelere 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 Cacarinha Acelere É Então Comenta É um desafio difícil, só pode ser 3 cores Depois vai ser o desafio com 4 cores 24 e 11, Brasil e 7 28, Brasil e Suíça Só 3 cores Desafio das 3 cores Gente, olha o meu, como que tá ficando Tô ficando esse daqui Olha, tá parecendo a Ana, né pai? A Ana Eu pintei a Ana Pra não ver aqui Mas você baga muito entrou pra tirar a coisa de ficar barata, né? A coisa de bateria Um desafio, um acento Olha É difícil Eita, o que mais eu vou pintar aqui com o beijo Papai, quando você acabar a pintura Você pode procurar outro desenho e pode pintar Tá bom Mas aí você vai ter que escolher as 3 cores E você não pode, quando você terminar, você não pode usar mais essas 3, entendeu? Imagina se a gente fazer desafio com 100 cores Aí é fácil Sai Fazer 3 3 Acabei de fazer na pele Olha minha mão Azul Estou pintando vocês Eita, velho, difícil, hein Já estou terminando Opa, é claro que você está terminando Você só está usando o verde Claro que não Vamos usar todos Vem Ah, esqueceu de levantar o corpo Vou usar três cores Pai, mostra o seu desenho Como está com uma alma Cadê o caixão? Vamos lá Três cores Agora Os antelos Gente Adivinham Que cor Eu vou pegar agora Adivinham se vocês escolheram Esse, esse, esse Não tem Bora ver É se o verde Que na cor verde Acertou É se o verde Tá terminando, hein, gente Tá terminando, hein, gente Ai, só faltam todos os cabelos Acelera, acelera Só faltam todos os cabelos Acelera 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 Tô terminando, pai Vai, só faltam todos os cabelos Vai, só faltam todos os cabelos Acelera Acelera Para, pai Acelera Acelera porque eu já tô aqui, ó Bem pertinho Falta bem pouquinho E eu terminei Terminou de primeiro Olha o meu O anjo Gabriel e o sacerdote Zacarias E já vamos finalizar Papai, você nem pintou Ah, mas o rosto é branco mesmo O bigode Vai finalizar essa parte aqui, ó Olha o meu, galera Toda a família Tic-toc Batendo Foto Fim, fim, fim O papai, ele me tic-toc Família tic-toc Então Foi usado essas cores Para o meu E eu fui usar essas cores Para o meu E as cores me ajudaram muito A fazer tic-toc Olha o meu desenho Pera, deixa eu contar uma coisa pra eles Que é segredo Vocês acham se o dele tá bonito assim ou não? Eu já acho Tá? Não Porque, né, tá parecendo um zumbi Tô com medo Eu tô falando que o meu desenho está muito lindo Quem assistir Bota aí Que o meu ficou mais bonito Mais bonito O meu é melhor Olha o meu tic-toc Minha família tic-toc Então beijinhos, beijinhos E tchau, tchau Até o próximo vídeo Eu tô vendo no YouTube Tchau Foi muito legal Like, campanha de like Tchau